Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu estou gravando esse vídeo porque eu estou com uma necessidade muito grande de aquisição de um computador. Eu não estou conseguindo gravar mais vídeos porque o computador estragou e eu não estou conseguindo mais fazer essa gravação e dependo totalmente do computador para fazer essa gravação. Então eu quero encarecidamente pedir a vocês que me ajudem para que eu possa ou consertar o computador ou comprar um novo computador que seria o ideal, porque é um computador que já está mais velho. Você pode me ajudar através de uma colaboração, de acordo com aquilo que você consegue, aquilo que você pode. Se você já tem a minha chave PIX, o PIX da minha conta, você já sabe como fazer. Se você ainda não tem, anote aí. O PIX, o meu PIX, é o meu CPF. Então é o 033-680-659-04. Vou repetir, tá? 033-680-659-04. Então vamos nos unir, vamos nos fortalecer enquanto grupo de oração aqui nesse canal de evangelização para que o mais rápido possível a gente possa adquirir ou consertar o computador e voltar às gravações do evangelho diário, tá bom? Então se hoje mesmo a gente já conseguir, eu já vou agilizar isso, porque eu sei o quanto é importante, o quanto é necessário a meditação da palavra de Deus. Grande abraço, Deus abençoe e que Deus te conceda, no mínimo, o dobro daquilo que você pode colaborar comigo. Deus abençoe mais uma vez, abençoe sua família e uma excelente semana. E aí E aí E aí